Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é a missionária Leandra Nascimento, diretamente da sede da Cerebrai. Estamos aqui nesta tarde para deixar uma palavra para os que estão assistindo a este vídeo, Salmos por número 126, versículo por número 1, quando o Senhor restaurou a nossa sorte ficamos como os que sonham. Bem, é uma palavra muito linda, é um texto admirável por ser uma canção hebraica escrita há muito tempo, embora a Bíblia não traga uma cronologia deste Salmo. Alguns historiadores acreditam que este Salmo foi derivado do tempo em que Deus dera vitória ao povo de Deus, quando Senaqueribe queria invadir Israel, humilhar o povo de Deus e a Bíblia vai dizer que neste dia Deus ouvir a oração do rei Ezequias e ali o Senhor dispensou um anjo, um anjo que matou somente um dia, 185 mil, ou seja, Deus dera livramento ao seu povo com apenas um anjo. A Bíblia diz que foi um anjo, a palavra não está no plural, Deus não dispensou anjos, Deus dispensou um único anjo que dera vitória ao seu povo. E aí dizem alguns historiadores que vendem esta situação, o campo cheio de corpos dos adversários, o poeta canta, quando o Senhor restaurou a nossa sorte ficamos como os que sonham e para nossa boca voltou o riso e para nossa língua voltou o júbilo. Ou seja, só volta aquilo que já partiu, só volta aquilo que foi embora. Se o riso voltou, se o cântico voltou, é sinal que não existia mais cântico, é sinal que não existia mais riso, mas mediante a vitória, mediante aquilo que Deus fizera, o livramento que Deus dera, o povo pôde sorrir e cantar mais uma vez, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres, tá bom? Fique com esta palavra, aqui mais uma vez, é a missão Araleada que vos fala, deixando aqui um abraço e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém.